trazendo aquela tranquilidade, aquele apoio e aquela companhia muito agradável. Então, não esqueça, para qualquer lugar do planeta que você resolva ir, ou qualquer lugar do Brasil, Grupo JMC Turismo, há 13 anos realizando sonhos, abrindo as portas do mundo para você. Márcio e Ricardo, nessa noite difícil que estamos vivenciando aqui agora. E, meus amigas, meus amigos, nós estamos aqui hoje na recepção do Tuti Resort. Aqui em Olímpia, nesse paraíso maravilhoso que nós viemos juntamente com o amigo Márcio, o Grupo JMC, trazendo todo um grupo de amigos também que costuma viajar com ele. Para todos os lugares do mundo e aqui do Brasil também. E um dia magnífico que nós passamos hoje no Termas Laranjais, que você vai assistir na sequência. E agora à noite, após um belíssimo jantar, nós estamos aqui com o pessoal todo que veio do grupo. E fala um pouco para a gente, para as amigas e os amigos que estão lá em casa, de mais esse dia tão especial que você proporcionou a todos que acompanharam o Grupo JMC. Realmente foi um dia maravilhoso. Todo mundo aproveitou da melhor forma possível. O parque realmente é um parque que faz jus ao nome ser o quarto maior do mundo e o maior da América Latina. Onde todos ali curtiram todas as atrações. Teve um dia realmente muito bom. E hoje aqui finalizamos com um grande jantar. Uma boa parte do grupo junto. Outros, né, cada um tem a sua liberdade, cada um tem a sua particularidade de ter o seu momento, né. E hoje aqui vocês vão ver agora uma parte do grupo junto com a gente, para fechar a nossa noite aqui, que foi realmente um dia muito, muito prazeroso. E um dia aí que conseguimos unir muitas pessoas. E que agora você vai conhecer boa parte do grupo que está aqui conosco. Vamos lá então, você minha amiga, meu amigo, sempre nossos convidados de honra a participarem e assistirem. Aí do seu camarote especial, todos os que participaram desse grande passeio, desse grande encontro, desse grande momento de lazer, aqui no Tutti Resort, em Olímpia. No próximo, esperamos também que vocês estejam presentes. Grupo JMC Turismo. Treze anos realizando sonhos, abrindo as portas do mundo pra você. Grupo JMC Turismo. Grupo JMC Turismo. Crupo FM. My last, my everything. And the answer to all my dreams. You're my sun, my moon. My guiding star. Música You're the first, you're the last, my everything In you, I found so many things A love so new only you could bring Can't you see it, you You make me feel this way You're like a fresh morning dew On a brand new day I see so many ways that I Can't love you till the day I die You're my reality Yet I'm lost in a dream You're the first, the last, my everything You're the first, the last, my everything I know there's only, only one like you There's no way they could have made you Girl, you're my reality But I'm lost in a dream You're the first, you're the last, my everything And with pleasure I want to introduce you A jovem Sandra Uma das integrantes desse grupo Que nos acompanha aqui Em Olímpia Aqui no Tute Resort E que vai falar pra gente Desse passeio tão gostoso Tão agradável, não Sandra? Muito bom, viu? Tô gostando, amando Aqui no Tute É a primeira vez que eu vim Mas tô gostando muito A companhia da turminha As amigas E mais o hotel Que dá uma beleza Eu já conheço Olímpia Outras viagens Mas nesse resort É a primeira vez E você viaja muito Gosta de passear Fala um pouco pra gente Dos lugares que você já foi Fomos pro Chile Já fizemos uma excursão Pra Argentina As Ilhas Gregas E fora aqui No nosso país também Pro Nordeste Quase todo o Nordeste A gente já conhece Então sempre que a gente viaja Com o Márcio Como é importante Uma boa companhia de viagem Não é essa? É, moça Depois o Márcio é muito bonzinho Muito agradável Sempre acham Uma passagem Uma coisa que dá No bolso da gente Não é verdade? Isso é importante Agora fala uma coisa pra gente Toda viagem Ela tem algo especial Algo que nos envolve Que nos motiva Algo que nos leva A ir pra determinados lugares O que te O que te envolve Numa viagem? O que é que motiva você A ir pra um determinado lugar? Normalmente Quando a gente planeja Uma viagem É porque a gente Não conhece o lugar E alguém já falou Alguma coisa Ou você leu Ou você tem sonho De realizar Ir pra aquele local Quer dizer Ou senão o dinheiro Não é? Às vezes o motivo É Aquele dinheiro O lugar dá pra você pagar Então você vai E não conhece E aproveita pra conhecer Todos os lugares São gostosos Tem algum atrativo Sempre tem Algum atrativo Que a gente gosta Ou algum Você lê alguma reportagem Você vê na TV Alguma coisa Então você quer Um sonho De ir naquele lugar Assim é Realizando o seu sonho Criando uma perspectiva E levando você Pelo mundo O grupo JMC Há 13 anos Leva a todos Para os lugares Do mundo E do Brasil Que queiram conhecer Então Quando programar A sua próxima viagem Não esqueça Escolha bem A sua companhia E a melhor companhia De viagem Sempre começa Aqui No grupo JMC 13 anos Realizando sonhos Levando você Pelo mundo E pelo Brasil Afora Sandra Fazendo parte Desse grande passeio Aqui no Tuti Resort E como não poderia Faltar um amigo De sempre Essa companhia Sempre muito presente Nosso querido amigo Ricardo Valino Presente nesse grupo Aqui no Tuti Resort E vai falar pra gente De mais esse passeio Mais esse encontro Mais essa grande reunião De amigos Não é Ricardo? É claro Orlando É sempre uma satisfação Estar junto a vocês Aqui Ao março Da JMC Principalmente Com a presença Da sua reportagem Aqui Eu estou curtindo Muito essa viagem Muito gostoso Muito relaxante mesmo Viu Orlando? Uma delícia Se eu pudesse Eu viria mais Que dia agradável Que passamos hoje Gente Passeamos E você vai acompanhar Conosco Logo na sequência Esse dia maravilhoso Aqui no Termas dos Laranjais O quarto maior parque aquático Do planeta O maior parque aquático De toda a América Latina E um dia gratificante Um lugar de uma natureza Muito exuberante De uma estrutura Fantástica Fantástica A estrutura aqui É muito bom Várias diversões Muita diversão Com a água Água aquecida Piscinas De todos os tipos Tobogãs De todos os tipos É muito gratificante Você passar um dia No parque É excelente mesmo Posso dizer que É privilegioso A gente está aqui hoje Nesse momento Nesse parque As atrações Aqui para o Termas dos Laranjais Ainda para esse ano Esperamos Que na próxima Você esteja presente Você com toda a sua família Presente aqui nesse grupo Tão bacana de amigos Que traz A JMC Turismo Para a Olímpia Dessa vez E para o mundo Não importa Onde você queira ir A JMC Turismo Realiza os seus sonhos Sempre Por isso Venha fazer parte Desse grupo de amigos Conhecendo o Brasil Conhecendo o mundo Sempre na companhia Muito agradável Do amigo Márcio E da Rose Ricardo Valino Presente aqui No Tuti Resort I never had A love of my own Baby, that's why When we were alone I can hear music I can hear music The sounds of the city, baby Seem to disappear I can hear music I can hear music Sweet, sweet music Whenever you touch me, baby Whenever you're near Loving you It keeps me satisfied And I can't explain And I can't explain No, no The way I'm feeling inside You look at me With kiss and land I close my eyes And here it comes again I can hear music I can hear music I can hear music I can hear music The sounds of the city, baby Seem to disappear I can hear music I can hear music Sweet, sweet music Whenever you're near A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL